Salve rapaziada, voltando ai com um detonado e... Eu ia falar Haunt and Glow de nossa É... Clock Tower 3, beleza galera? Vamos seguindo ai... Vamos lá tentar colocar esse... Como é que chama? Eu não lembro como é que chama esse negócio aqui, cara... Acho que é filme, né? Rolo de filme? Putz sim no momento... Eu esqueci o nome disso aqui, antigamente usava essa parada para tirar foto Rolo de filme virgem... Eu não lembro como é que lembro isso ai, cara... É um rolo de filme, pronto... Vamos procurar aquele... Cadáver... Aquele cadavezinho... Que tá lá no chão lá... Morto... Aqui a gente já resolveu o negócio desse fantasma aqui já... A jogabilidade desse jogo aqui é muito zoada, velho... Ela fica correndo o tempo todo e isso me irrita, velho... Já até achamos já, né velho... Filha da mãe... Sai essa cachorra, vinte e vinte para te ajudar... Vai, mexe, mexe... Mexe, droga... Deixa eu ver aqui... O que... Ae, mano... Show de bola... Virou uma foto ai, mano... Caramba, velho... Calma ai... Ah, o cara botou... Aquele corpo que tava no lixo lá, ó... Deixa eu ver se é uma fotografia dela... Cena do crime... Essa pode ser uma fotografia da cena do crime, né... Então aquele cadáver lá... Aquele cadáver lá ele... Pode ser essa mesma... Essa mesma cena aqui, né... Mas eu não vi esse... Esse cara ai, velho... Será que ele vai começar a me perseguir? Caramba, eu... Não pode ver lá essa... Pes... 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 Me... Pes... Também como vítima... Pode ser a fotografia de quem terminou como vítima... Eu acho que praticamente tá escrito isso, né... Uma fotografia de uma porta aberta com um interruptor oculto... Uma fotografia de uma porta aberta com um interruptor oculto... É, me parece na fotografia que o quadro ali... Se vocês prestaram atenção... O quadro tá tipo virado e parece que embaixo tem um interruptor, né... Possa ser isso... Vai saber... Procurar esse interruptor oculto ai é foda... Tem um barulho... Engraçado... Engraçado isso aqui, mano... Porra... Que susto... Porra... A tela... Deu uma bugadinha, hein... Ali não é... Parece ser próximo de uma escada pela foto, né... Essa porra aqui... ai meu deus do céu o que que será que tem pra lá mano vamos embora não tem jeito né mano é a mesma escada puta merda vei vou até salvar o jogo aqui vei vou salvar o jogo aqui que eu já sei que vai dar merda apareceu aquele cara lá na foto que eu nunca tinha visto ele antes como inimigo jogando o corpo da mulher deve ser mais um perseguidor ai boneca boneca dá uma paradinha que dá isso está trancado pelo outro lado tem alguma coisa no chão ali vou lá embaixo primeiro caramba parou a música porra mano que isso sacaneada eita porra mas tá muito baixo o som mano Obrigado Caracolhos Que susto Caramba Que isso Carregou a coroa Carregou a coroa Jura? Caralho! Hot, 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 seu atalho! Mano! Cê tá ligado que o cara agora vai querer... Vai querer me perseguir, né? Nossa, que banho estranho! Eu tenho que pegar um negócio que tá lá em cima, cara! Olha o pano lá, ó! Só que tinha um negócio brilhando lá em cima na cena, cara! Ah, eu vou voltar lá, mano! Vou arriscar! Jura, mano? Ah, eu te encontrei! O que é esse aqui? Anel de invisibilidade. Porra, tudo faz barulho, mano! Caralho! 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 Vamos lá! Caralho! Isso aqui, mano! Paranho! Caralho! O cara não vai me dar chance, cara. Ele caô. Boa, que mentira! Tem que passar, botar uma louca pra... Boa coisa que é pra... Mano, vai ficar enchendo o saco mesmo, é sério isso aí? É sério mesmo, vai ficar enchendo o saco. Boa! 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 Pra cá ele não vem, né? O que? Isso aqui é invisível e mantém fechado. Tem jeito, né mano? É嗎? O que é isso aqui? O que é isso? Trata de fora a porra? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Preciosa caramba, calma Zotaino! Puta que pariu velho! Mano, não é aqui que eu queria não velho, nada a ver isso aqui mano! Nossa, quero voltar lá pra fonte! Ih, cara, o cara voltou! Acho que é aqui! Que lugar é esse? Ah não, não, nada a ver! Porra cara, vai assustar sua mãe, seu otário! Mano, é aqui mesmo mano! Ah, a porta tava trancada naquela hora, que doideira velho! É aqui, é aqui! Mentira mano! Toc, 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 toc! Toc, toc, toc! Toc, toc, toc! Toc, 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 toc! Otário! Deu pra dar uma suada aí, galera Galerinha, vou fechando por aqui Vai ficar um capítulo muito grande se eu continuar aqui Beleza? Então, vou fechando Não esqueça de deixar aquele like Se ajuda demais no canal E lembrando a vocês, os detonados da playlist estão na playlist do canal Beleza? Então, quem tá chegando agora Como inscrito e não sabe como o canal funciona Leia a descrição do vídeo aí E se quiser acompanhar algum canal Ou quiser deixar a sugestão O campo de comentários aí tá aí Pra você deixar a sugestão de jogos também Se quiser trocar ideia comigo, me siga também nas redes sociais Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo, valeu Fui